A Polícia Militar registrou duas ocorrências neste domingo. A mais grave delas foi em Jequeri. Houve um homicídio na zona rural do município. Segundo informações da Polícia Militar, já havia um histórico de conflitos entre o autor e a vítima. Um homicídio consumado na cidade de Jequeri, mais precisamente no povoado de São Vicente do Grama, lá que já faz divisa com a cidade de Sericita. Segundo testemunhas e solicitantes, dois indivíduos já conhecidos ali pelos policiais do povoado de São Vicente do Grama, os dois indivíduos, segundo testemunhas, envolvidos com o uso de entorpecentes. E ainda segundo testemunhas, dois indivíduos que já tinham várias desavenças já há algum tempo. Durante a última semana, eles haviam se desentendido e haviam brigado utilizando ali pedaços de madeira. Contudo, nessa oportunidade, não realizaram registro policial. Na data de ontem, por volta das 14h40min, a Polícia Militar foi acionada informando que um desses indivíduos havia, com uma faca muito grande, desferido vários golpes contra o outro indivíduo e que esse indivíduo vítima havia sido socorrido até a Policlínica de Jequeri. Chegando no Hospital de Jequeri, ele já estava sem sinais vitais. Foi constatado o órbito já, assim quando deu entrada, o corpo na Policlínica de Jequeri, contendo cinco perfurações toda na região toráxica. A Polícia Militar realizou um intenso rastreamento, identificou rapidamente quem seria o autor, foi até a residência dele no povoado de São Vicente. Segundo informações, antes da Polícia Militar chegar, ele já havia fugido através de um mato e a polícia continuou recebendo informações sobre o paradeiro dele. Até o momento, não foi localizado, apesar de já ser identificado e da PM estar trabalhando com várias informações. E aqui em Ponte Nova, na noite de domingo, dois adolescentes, uma criança e uma criança foram vítimas de um assalto. A Polícia Militar ainda segue na busca pelo suspeito. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois adolescentes, aliás, e uma criança, um adolescente de 15 anos, outro adolescente de 13, e uma criança de 11 anos estavam transitando por volta das 10 horas da noite, ali próximo à pista de skate aqui em Ponte Nova. Ao chegar próximo desse local, perceberam que um indivíduo, aparentando também ter no máximo 20 anos de idade, um indivíduo moreno, de estatura baixa, aproximou dele, se proferindo diversas ameaças, anunciou um assalto e diz que iria assaltar apenas o adolescente de 15 anos. Diante disso, foi subtraído um celular da vítima. Após o fato, o autor teria corrido ali pelas margens do Rio Piranga. As vítimas foram pessoalmente até o ponto de registro da Polícia Militar, o antigo quartel ali na Avenida João Batista Vigiano, e apenas lá realizaram a solicitação, depois o contato com os militares, que realizaram um intenso rastreamento, contudo, até o momento, o autor não foi localizado. E durante o mês de maio, a Polícia Militar realizou, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, a campanha Distribua Amor, em que foram arrecadados litros de leite para doação às entidades beneficentes e comunidades carentes. A campanha atingiu diversas cidades que fazem parte da 21ª Companhia de Polícia Militar Independente. Em Ponte Nova, foram beneficiados o asilo municipal, a PAI e o Movimento Circuito do Bem. Todos esses donativos foram distribuídos a várias comunidades carentes e, principalmente, a entidades beneficentes que atendem pessoas moradoras dessas próprias cidades. Foram distribuídos donativos ao Hospital Santana de Guaraciaba, ao Asilo também de Guaraciaba, ao Asilo Municipal de Ponte Nova. Distribuímos também, fizemos uma grande repasse desses donativos ao projeto Circuito do Bem aqui em Ponte Nova, que já atendeu mais de 600 famílias carentes aqui na cidade de Ponte Nova. Realizamos também distribuições ao Asilo Municipal de Amparo do Serra, a PAI de Ponte Nova, ao projeto CRER, da cidade de Urucânia, e ainda pretendemos atender outras instituições com o restante dos donativos. Ao total, foram arrecadados mais de 1.700 litros de leite e também quase 7 quilos de leite em pó. Uma grande quantidade de donativos. A gente vem aqui, tem muito a agradecer à população de Ponte Nova, que mostra realmente que está solidária a todas as famílias que estão passando por esse momento difícil, essa crise econômica agora durante a pandemia. Então, só temos a agradecer e nos colocar à disposição, como sempre, da população que é atendida pela 21ª Companhia de Polícia Militar Independente. Nosso muito obrigado.